Olá meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui então, gente, pra fazer mais um vídeo do mesmo sorteio que eu fiz e postei hoje. Infelizmente eu tava tendo alguns probleminhas com o vídeo, algumas meninas mandam mensagem que elas não estavam conseguindo comentar no vídeo. Eu fui atrás pra ver o que era e tal, mas eu não conseguia mudar a opção dos comentários. Sei lá o que era, enfim, eu preferi excluir o vídeo e postar o novo. Por dois motivos, não só por esse, mas eu também queria ter falado no último vídeo pra vocês inscreverem no canal da Cleia. A Cleia é a dona da loja Rosa Choque, a minha parceira. Eu queria ter falado no último vídeo pra vocês inscreverem no canal dela, mas eu acabei não falando. Quem não participou no vídeo anterior, não se preocupa que tá concorrendo já, tá? Já tá participando do sorteio. Eu já fiz, já tá tudo certinho, tá meninas? Só que pra vocês efetivarem mesmo essa inscrição, vocês precisam se inscrever no canal da Cleia, tá? É só isso que eu peço pra vocês, pra quem já se inscreveu. Não se preocupa que vai tá participando, todos os nomes estão salvos e tudo mais, não se preocupem. A única coisa que eu peço é pra se inscrever no canal da Cleia, tá? Então eu espero que todos vocês que participaram no último vídeo agora que eu postei, estejam vendo esse vídeo, possam se inscrever no canal dela e tudo certinho, tá? Então pra quem tá vendo esse vídeo pela primeira vez, não viu o outro, eu vou falar então as regrinhas pra vocês poderem participar, tá? Mas antes eu vou mostrar os prêmios, que são esses daqui. Vejam só, gente, uma paleta de 180 cores, maravilhosa. Agora não tô lembrada o modelo dela, mas vocês podem ver pela foto. Ela tem várias cores, super usáveis, cores bem coloridas, cores mais neutras. Tenho certeza que todo mundo vai usar muito, aproveitar muito. E o kit de pincel é um kit inspirado na Sigma, réplica da Sigma, tá? E é lindo também. Enfim, então já que vocês viram os prêmios, eu vou falar as regrinhas agora. A primeira regra é seguir o meu blog. Então o blog vai aparecer aqui na tela, pra vocês seguirem ele. A segunda regra é se inscrever no meu canal. Aqui em cima tem um botão escrito inscrever-se, bem em cima do vídeo. E se inscrever no canal da Cleia, que também eu vou deixar aqui na telinha. Mas todas as regras vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Terceira regra é gostar do vídeo, tá? No joinha aqui embaixo do vídeo. E a última regra é deixar um comentário aqui embaixo do vídeo, escrevendo que você quer participar, seu nome completo e mais seu e-mail, tá bom? É só isso, bem simples. Não quero complicar. Era só mesmo, além das outras que eu já tinha no Egito, se inscrever no canal da Cleia, tá? Pra gente te ajudar a divulgar e tudo mais. E a Cleia, ela é muito querida. Tenho certeza que vocês vão adorar ver os vídeos dela. Não deixe de passar lá e conferir os vídeos dela e tudo mais, tá bom? Começa hoje e vai até dia 23 de dezembro. Então no dia 23 mesmo já vou colocar o resultado, pra vocês ficarem bem felizes com o presente de Natal, tá bom? Então é isso. Espero muito que vocês gostem e boa sorte pra todo mundo. Então um beijão e até!